Como escapar da escravidão financeira? Este é o título da obra de estreia do escritor angolano António Jacinto, lançado no passado dia 28 de novembro, no auditório do Instituto Médio de Economia de Luanda. Para os leitores, foram disponíveis um total de 10 mil cópias. O livro lançado pela Chingap Editora é destinado a todos aqueles que precisam ver-se livres da escravidão do dinheiro e conquistar a sua independência financeira. É para estudantes, é para empresários, é até para aqueles que não são educados, é para isongueras, é para todo mundo, com muito destaque a juventude, claro. Disponível em um total de 10 mil exemplares, o livro de António Tiago é baseado em três pontos fundamentais, saber ser, fazer e ter para melhor gastar. A obra está fundamentada em três pés, aquilo que chamamos de três pilares. O primeiro pilar é o pilar do ser, o segundo é o pilar do fazer, o terceiro pilar é o pilar do ter. Mas como consequência dos três pilares, existe um quarto, que é o gastar. Ora, o ser, o fazer, o ter e o gastar constituem as principais bases para uma gestão financeira eficiente. E quando é que acabamos por nos tornar financeiramente escravos? Somos financeiramente escravos quando vivemos hiperbolicamente as preocupações com as finanças, quando a ausência de finanças altera o nosso humor, gerando desgosto, cobiça ou quando nos apegamos excessivamente ao que possuímos. Em 152 páginas, o autor apresenta alguns caminhos que pessoalmente o livraram da escravidão financeira e que estiveram por detrás do lançamento desta obra. Há muita coisa que está ligada às finanças em si. Então foi um incentivo para mim e porque vivi isso na pele, senti isso. Há um tempo, essa parte, fui grande consumista e tive que rever as minhas contas. Tive que começar a fazer investimentos. Ou seja, são dois caminhos muito simples que eu segui e que também transmito aqui no manual. Diminuir as minhas despesas e aumentar as minhas receitas, tanto faz de salário como receitas de investimentos. Quem foi ao IML e adquiriu a obra já começou a deixar-se guiar pelo conteúdo do livro, que apresenta algumas saídas para quem se quer escapar da escravidão financeira. A obra é inovadora. Apresenta conceitos bastante atuais que se devidamente compreendidos e aplicados vai catapultar as pessoas com uma visão mais apurada sobre dinheiro, digamos assim. Conceitos de poupança, investimentos, ativos, passivos, isso vai despertar a consciência das pessoas para poderem então se livrar da tal escravidão que o livro expressa. Acho que tudo parte de uma organização financeira. Esse livro ajudará a organizar muito mais ainda. Eu tenho feito mais, como assim dito, tenho feito algumas organizações, mas acho que não estão muito a fundo. Então acho que esse livro vai me ajudar ainda mais a ter mais organização. Incutir nas crianças, jovens e adultos o gosto pela leitura para valorização da arte literária e dos seus autores é na visão da escritória infantil Canguim Bonanás, uma tarefa de todos. Falando do hábito e o gosto pela leitura, começa não só com a família, mas também a escola, a igreja e associações afins têm responsabilidade também na formatação dos jovens. Então, esta sociedade angolana é uma sociedade que o seu povo tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem as suas vivências. Então, Angola tem o direito de províncias e cada província é uma província e do ponto de vista cultural tem sempre algo para escrever, tendo em conta a nossa convivência não só a nível do nosso bairro, da zona rural ou da periferia, mas na zona periurbana e então nós temos muito para falar, nós temos muito. A nossa alma canta, porquê? Porque a arte é pura. Mais uma obra literária fica disponível para o enriquecimento do seu saber. E assim termina esta edição do Angola Magazine, o programa que lhe mostra o novo rosto desta Angola que todos os dias se constrói. Se quiser voltar a ver estas e outras reportagens, faça-o pela página do Angola Magazine no Facebook e pelo canal Nova Angola no YouTube. Nós voltamos a próxima semana e até lá. Passe bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho